Estamos aqui na Trasamérica Vamos gravar agora aqui Quarta-feira no O'Reilly 2 horas off, até 21 horas não 21 horas é de graça E depois é mulher 10 E homem 20 Todo mundo lá É isso aí Brasília Boa tarde, tudo certo? Por aqui eu trinca na área, Alf e Gustavo Tá começando mais um programa porão Do loco e vocês vão do rádio é A sua rádio, onde você estiver Um ganhozinho Porque se diz que é mais antigo Não tem de volume Mas tá rolando aqui normal Tá rachando Tá dando um hammerzinho Eu tô vindo um tempo atrasado Abaixa o volume aí Tá bom Não, tá de boa Tá de boa Então tá bom E o programa porão do rock está aqui Bombando e nós estamos com a galera aqui Do Distrito Superior Estão dizendo que vão bombar o O'Reilly lá Eu quero ver, hein? Duvido, digo que tu é homem Ah, com certeza Estamos aqui com o Paulo e com o Marcucci Fala aí, Paulo Boa tarde Muito bom estar aqui no programa Quarta-feira vai ser dia de rock, bebê Como diriam Vamos tentar bombar o O'Reilly E levar o rock de Brasília Mais uma vez pra lá Quarta-feira tá sendo... Só tenho escutado falar bem Todo mundo que tem Tá gostando muito Então... Estão com o disco aqui, inclusive Tô vendo aqui Fala um pouco do disco que vocês gravaram Quem produziu Fala um pouco da música que vai tocar Então, quem... A gente gravou aqui em Brasília Com o Felipe Seabras da PLEG Foi quem gravou o nosso disco Foi masterizado nos Estados Unidos Que não disse porra nenhuma, mas... Mas foi muito legal ter participado Feito esse projeto Ficou tudo que a gente esperava A música vai tocar e deixa acabar É uma música que tem participação Do guitarista aqui de Brasil Chamado Dilo Daraújo Que é um grande guitarrista Que gravou essa música com a gente Fez os solos E... Ele não vai... Ele não vai mais Dá uma sequência, né? Fala, filhote. É, bicho.